Fala, galerinha do meu coração! Tudo certo por aí? Recentemente o aplicativo Blackmagic Cam recebeu uma nova atualização, agora temos finalmente a versão 2.0 com alguns recursos bem legais. Um dos destaques dessa versão é que agora ele está disponível para iPad e eles incluíram um sistema de controle remoto que permite utilizar outros dispositivos Apple como um monitor externo de filmagem. Nesse tutorial eu vou te ensinar como utilizar um iPad de monitor externo filmando com um iPhone. Mas antes de tudo, delay né? Já deixa aquele like bonito que me ajuda muito e se inscreve no canal para dar uma moralzinha para nós, demorou? Se você nunca ouviu falar do Blackmagic Cam, para mim ele é o melhor aplicativo de filmagem hoje em dia, além de ser de graça. Com ele eu consigo alterar as configurações do shutter speed, do ISO, a taxa de frame, consigo carregar LUTs no meu vídeo, além de outras ferramentas que me auxiliam na gravação. Esse aplicativo está disponível para iPhone, para iPad e para Android e eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser baixar e testar. Bora começar configurando o iPhone que vai ser a minha câmera principal. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no botão de configuração aqui na parte de baixo. Agora rolando um pouquinho para baixo tem essa nova aba de controle remoto de câmera. Para ativar o controle remoto, clica nesse botão. Aí aqui embaixo a gente vai selecionar o que o iPhone vai ser, controlador ou a câmera. Como eu vou filmar com ele, eu seleciono câmera e a senha você escolhe uma bem forte para não hackear em teu telefone. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 só de exemplo para esse tutorial. E aqui eu escolho o nome para minha câmera para facilitar na identificação depois, eu vou colocar Gus iPhone. Nessa aba eu seleciono o controlador e monitor e o iPhone já está configurado. Agora bora configurar o iPad que vai ser meu monitor de filmagem. Eu venho nas configurações aqui embaixo e clico na aba de controle remoto. Aqui eu também ativo o controle remoto e embaixo a gente vai selecionar para utilizar o iPad como controlador, porque esse é o monitor de gravação. Eu vou nomear ele para Gus iPad e nesse caso o monitor não escolhe a senha nem a disponibilidade da câmera. Essa outra opção mais para baixo serve para disparar o botão de gravar ao mesmo tempo em vários dispositivos de uma vez só. Isso porque eu consigo conectar mais de uma câmera ao mesmo tempo no iPad. Essa outra opção serve para desligar o feed da câmera do iPhone e deixar somente a imagem no monitor, isso vai ajudar a economizar a bateria do telefone. Agora se você não quiser desligar completamente o feed da câmera do iPhone, ativa essa outra opção aqui que vai reduzir o brilho da tela. Agora eu volto para a câmera e clico nesse ícone que apareceu aqui na lateral da minha tela. Ele vai me mostrar todos os dispositivos disponíveis. Eu vou ativar Gus iPhone e ele já vai me pedir a senha que eu tinha definido anteriormente. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4 e ele já mostra que está conectado com o iPad. Se eu clicar nesse botão de sincronizar eu consigo iniciar e parar a gravação pelo iPad, ou seja, além de monitor ele também é controlador de filmagem. E essa última opção eu desativo o feed da câmera na tela do monitor para economizar bateria, porém ele perde a utilidade de monitor e vira só um controlador. Como vocês podem notar rola uma latência, mas muito louco ter essa opção disponível, e eu espero que no futuro eles lancem alguma coisa parecida para o Android. Além disso eu posso alterar qualquer configuração da câmera por aqui, o ISO, shutter speed, balanço de branco, enfim. Nesse tutorial eu te mostrei como conectar um iPhone no iPad, mas dá para conectar de iPhone para iPhone ou de iPad para iPad. Outro detalhe é que essa atualização também permite filmar até 100 fps com o iPhone 15 Pro. E agora na hora de exportar é possível selecionar todos os clipes de uma vez, em vez de um por um, que nem na versão anterior. Aliás, eu nem sei porque não incluíram esse botão de selecionar tudo na versão anterior. Mó trabalheira que dava selecionar um por um. Bom galerinha, esse vídeo está acabando e eu espero que você tenha aprendido como conectar dispositivos Apple pelo Blackmagic Cam. Esse é um recurso bem útil para trabalhar com múltiplas câmeras ou para você que se filma sozinho. O monitor externo vai te ajudar a se enquadrar melhor, checar a iluminação, principalmente utilizando a câmera traseira do telefone que não dá para ver a tela. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aquele like bonitão para eu ficar feliz e não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí, falou, valeu!